No último sábado foi comemorado o Dia Mundial de Doenças Raras, aquelas que afetam apenas 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Uma caminhada no Parque da Cidade, em Brasília, deu início aos eventos. A Rosana é madrinha do Felipe, de 4 anos. Ele mora em Mococa, interior de São Paulo, e tem a síndrome de Dandy Walker. É uma doença rara que provoca malformação cerebral, falta de coordenação muscular e microcefalia. A luta diária do Menino pela Vida inspirou Rosana a escrever um livro. Ele tem crises convulsivas, vários tipos de crises convulsivas. Ele tem... a alimentação dele tem que ser uma alimentação diferenciada, uma alimentação própria para ele. Ele não se alimenta pela boca. A doença do Felipe é uma entre 8 mil tipos de doenças raras. Elas são assim chamadas quando afetam pelo menos 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Atualmente, cerca de 8% da população do planeta tem alguma dessas doenças. No Brasil, são aproximadamente 15 milhões de pessoas. Especialistas estimam que 80% tem causa genética. A maioria das doenças raras não tem cura. Em geral, são crônicas progressivas e degenerativas e podem levar à morte. Um tratamento adequado pode reduzir as complicações e sintomas, além de impedir o avanço da doença. Mas nem sempre esse atendimento está disponível com facilidade a todos os pacientes. Muitas vezes o diagnóstico de várias doenças raras vão depender de exames que são bastante específicos e exames que são de alto custo. Então, para um paciente que muitas vezes está sendo acompanhado na rede pública de saúde, que pode ter que fazer os exames pela rede particular, porque os exames não estão disponíveis. Então, a parte desafiadora pode ser até mesmo o acesso ao exame que vai garantir o diagnóstico daquela condição rara. 28 de fevereiro foi o Dia Mundial de Doenças Raras. A data foi criada para chamar a atenção da sociedade para essas doenças e as dificuldades dos pacientes. Neste ano, estão programados eventos e atividades durante todo o mês de março no país inteiro, coordenados pelo Instituto Vidas Raras. Em Brasília, começou no último sábado com uma caminhada no Parque da Cidade. Nós precisamos chamar a atenção para a questão de tratamentos, que a gente possa conseguir esses tratamentos na rede pública, que a gente possa conseguir pesquisas para quem sabe conseguir medicamentos, quem sabe chegar à cura de algumas dessas doenças raras. O Ministério da Saúde informou que investe cada vez mais na assistência a essas doenças, como fibrose cítica e esclerose múltipla. No ano passado, o Sistema Único de Saúde passou a oferecer novos tratamentos para 10 diferentes tipos e publicou protocolos para unificar os atendimentos. Segundo a Rosana, todo o tratamento do Felipe é feito pelo SUS. Para nós é muito difícil, é muito complicado. Mas o que nos alenta, o que nos faz lutar é o sorriso dele. Ele nos transmite toda a energia e a vontade de viver.